A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já está vacinando pessoas com 60 anos ou mais. E nesta terça-feira, foi o primeiro dia de vacinação contra a Covid-19, em que a gestão municipal contou com a colaboração do Serviço Social da Indústria, que montou uma bolha de vacinação em frente ao Estádio Duque de Caxias e uma tenda, onde é possível receber todo o público. Eu estou realmente impressionado com o que estou vendo aqui, com a qualidade do serviço, com a logística do SESI, no sentido de atender da melhor forma possível os caxienses, numa parceria sem precedentes com a Prefeitura de Caxias. Toda a população na faixa etária, a partir de 60 anos, pode e deve comparecer aos estandes do SESI. E também lembrando que a Secretaria de Saúde tem os estandes do Shop Caxias e o estandes do Ginásio João Castelo, que também estão em pleno funcionamento. E essa parceria firmada entre a Prefeitura de Caxias e o SESI, tem permitido que nós consigamos aumentar muito o número de pessoas que podem receber uma boa estrutura para receber o gesto vacinal e, assim, aumentarmos a imunização na população, reduzindo taxa de infecção e taxa de hospitalização. Além do Estádio Duque de Caxias, a vacinação está acontecendo no Ginásio de Esportes Governador João Castelo, no centro de Caxias, e no drive-thru do shopping center da cidade, para pessoas com 60 anos ou mais. Na Escola Inácio Passarinho, no Morro do Alecrim, a gestão estadual de saúde está vacinando os profissionais de educação da rede estadual e federal. Obrigado, Deus! Viva o SUS e viva a ciência! Aqui na unidade do SESI, em Caxias, estão sendo vacinados profissionais da educação, tanto da rede municipal quanto da rede privada. E aqui a gente está apoiando para dar apoio exatamente na vacinação dos professores da rede pública e da rede privada. E tem sido muito efetivo, porque a participação está muito boa, e acredito que a gente cumpra com a nossa meta, até sexta-feira, às 17 horas, de vacinar os 3 mil professores da cidade de Caxias, vacinar os professores da rede pública que estejam dentro da idade, conforme o protocolo. A vacinação também chegou ao povoado Rodagem, no segundo distrito de Caxias, onde mais de 70 pessoas foram vacinadas, todas acima de 60 anos. Mas até sexta-feira, outras comunidades vão receber as visitas. E com a ajuda do SESI, eles disponibilizaram uma equipe volante, e hoje estão na rodagem, e segundo a informação que a gente tem, tem uma clientela muito boa vacinando, o público aderiu. Amanhã eles vão estar indo para Caixara, a gente também espera vacinar todos os idosos de lá nessa faixa de idade. Depois irão para a Natália do Bruno e para a Engenho d'Água. No caso de profissionais da educação, é importante comparecer ao local de vacinação, portando CPF, documento de identificação com foto e contra-cheque de 2021. O Serviço Social da Indústria vai permanecer no município de Caxias, com toda a estrutura, até o dia 23 de abril. O Serviço Social da Indústria vai permanecer no município de Caxias.